Pode inventar meu medo Pode inventar meu medo Eu já não tenho dor abaixo dos judeus Eu já não tenho dor abaixo dos judeus São mais ou menos vinte homens a me encontrar E todos vivem bem minhas vias estruturais Eu não descanso mais É sempre carnaval Carnaval Pode inventar meu medo Pode inventar meu medo Eu já não tenho dor abaixo dos judeus Eu já não tenho dor abaixo dos judeus São mais ou menos vinte homens a me encontrar E todos vivem bem minhas vias estruturais Eu não descanso mais É sempre carnaval Manter o negro dentro da janela É fácil pra você na passarela Mas não vai se incomodar Que a segunda camisa Que a segunda camisa Que a segunda camisa Que o anço vai tomar E sopra a vela Desata a cora São mais quantos Maravilha Que a segunda camisa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL